Motorista ferido após o acidente com o ônibus que levava estudantes da zona rural para Inconfidentes. Graças a Deus ele passa bem, apesar do susto. Nenhum aluno ficou ferido. Manoar. Segundo a polícia militar rodoviária, o motorista do ônibus contou que seguia pela MG290 e quando acessou o trevo que liga a Inconfidentes, o ônibus teve um defeito na embreagem e fez um movimento brusco. Na sequência, atingiu a lateral de uma carreta. Com impacto, o motorista do ônibus sofreu um corte na cabeça. Ele foi socorrido e levado ao pronto-socorro de Ouro Fino e passa bem. Segundo a polícia, o ônibus levava cerca de 20 crianças da zona rural, com idades entre 5 e 15 anos, para escolas em Confidentes. A Secretaria de Educação de Confidentes informou que nenhum estudante ficou ferido. Eles seguiram o trajeto em outro ônibus.